olá meus amigos do meu canal aí um grande abraço para todos que se inscreveram no canal muita chuva aqui chovendo bastante e hoje vou mostrar para vocês um bicho diferente que dá nessa época de chuva vou ver se eu acho algum aqui é igual a lagarta sempre dá em palmeira em árvore no chão um abraço para o Zé Rodrigues que está ligado no canal um abraço para o Antônio Alves que está ligado no canal também e para todos que se inscreveram no canal aí deixe seu joinha aí carrega o dedo no joinha e para todo mundo aí e receber aí os vídeos que eu vou fazer vamos ver se tem aqui nessa palmeira aqui isso aqui não tem mas eu vou achar para vocês aí um grande abraço para o Antônio Alves que gosta dos vídeos aqui é um canal sempre humilde aqui tá o vestígio dele aqui ó o bicho aqui não é ainda o Antônio que gosta aí do canal bastante gente gosta do canal é um humilde simples mas mostra a natureza aí o pessoal aí que não conhece mato aí mostra a natureza mato rio peixe bicho que não encontrar na frente nós temos mostrando menos é xingar os outros né tem bastante canal aí que só vive xingando os outros para aumentar a audiência aqui não aqui é é coisa da natureza que nós mostra só coisa da natureza e vamos compartilhar nisso com todo mundo e aí tem umas galinhas vamos ver se as galinhas não comeu nós acha aqui ó mas daqui ó esse aqui se o gado comer morre na hora que o eneno deu de rato e vamos prosseguindo e aqui já tem uma bomba já no jeito viu vamos fazer vamos ver se acha algum aqui sempre fica no chão o cachorro aqui vai atrapalhar eu né pingo já viu o cachorro virar um 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 unguede ó Ele não gosta que pegue no rabo dele, eu vou pegar, olha meu pingo, oh rapaz está louco, vamos ver aqui, esse é meu companheiro, esse é meu companheiro, esse cachorro não um patifol está aqui, olha, achei, aí pessoal, agora achei, isso daqui pela igual a lagarto, sai aí Pim, sai, sai, pensa no bicho tranqueira, pela laranjeira, pela coqueiro, palmeira, aqui está pouco, se cair na gente, não é pela gente, não tem na árvore aqui, na árvore não tem, se cair na gente, pela igual a totorona, as pessoas acham pauzinho de me cutucar ele, olha, ele anda, ele sempre anda, sempre anda empunhado, esse bicho é feroz, ele é o único que ele subir na árvore, no coqueiro, laranjeira, acaba pela laranjeira, mas coisa de pelar igual essa uva, o mesmo serviço que essa uva faz, esse bicho que faz também, mostrar um pé de limão, o que ele pelou, olha, eu pensava que era essa uva, mas não, não essa uva, ele pela igual essa uva, e vai formando casulo, igual aquele casulo que dá em um pé de uva, vai rolando a folha e vai botando outro coró, e vai formando outro montueiro de coró, apelou tudinho, olha, eu vejo que a pessoa pensa que essa uva, não é essa uva, é esse marvado aqui, olha, esse marvado aqui, ele dá sempre em pé de café, uva, a gente mexe nele, ele fica quietinho, agora eu sou cavenando nele aqui, vou pular, aqui a bomba aqui, não vou mostrar a marca, porque não estão dando, não estão pagando propaganda, não estão fazendo propaganda de nada, então vamos socar a canela aqui, aí pessoal, pronto, agora não vai pelar mais nada, e esse aqui ele mata com o mesmo veneno que mata essa uva, ele mata esse aqui também, não é pingo, não é pingo velho, é isso aí, eu já estou encerrando o vídeo por aqui, deixe seu joinha para nós, é muito importante, e o pingo está bravo, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.